Clube Sport Marítima e Futebol Clube do Porto encontraram-se para um dos jogos grandes da jornada 3 do campeonato português. No entanto, antes do apito inicial, ocorreu a cerimónia de entrega das taças e medalhas de campeão relativas à época transata de futsal, futebol jovem e futebol feminino. Quanto ao jogo, esse começou intenso e durinho, em termos de faltas, mas nada fugiu-se ao controle do arco da partida, João Pinheiro. Aos 7 minutos, Otávio capseou por cima da barra da beliza de Paulo Vítor, num primeiro atriviamento dos portistas. Os visitantes podiam ter chegado à vantagem 1 minuto 18, por intermédio de Tony Martínez, no fosso em travessando os dois defesas de Bertrubros. A ala direita do marítimo ia chegando para as encomendas, ainda que Luís Dias tenha dado o arco da sua graça em duas situações diferentes. Para lá da meia hora, a equipa da Cidade Invicta recuperou a bola no meio campo e, em três toques, os dragões introduziram a bola dentro da beliza, através de Luís Dias. Já em tempo extra da primeira metade, André Vidigal recolheu o passo de Alipur e arranjou espaço para o remato fora de área, que saía algo por cima da beliza de Diogo Costa. Antes do intervalo, houve tempo para o empate no marcador, quando Bruno Chadas respondeu a um cruzamento atrasado de Vítor Costa e fez o 1 igual na partida, levando os mais de 3.500 adeptos à loucura. A segunda parte começou como a primeira, com o fópolo do Porto a atacar, e logo uma situação de perigo. Nos 10 minutos iniciais, os dragões dispusaram de várias chances, como este lance aos 52 minutos, que Zanadine cortou para canto. Os insulares atacavam, essencialmente em contra-ataque, e foi dessa maneira que Vítor Costa colocou a bola a deslizar à frente de toda a linha defensiva do Porto, e nem Cláudio Wink lá chegou. O ascendente verde-rubro era por demais evidente, e numa jogada folgada entre Alipur e Cláudio Wink, Virigal, de beliza aberta, não foi capaz de fazer o mais fácil. Sérgio Conceição lançou as cartas todas nos derradeiros minutos, e a sua equipa dispôs de uma glamorosa oportunidade já no tempo extra, num livro direto cobrado por Fábio Vieira, que a tirou ligeiramente por cima da beliza maritmista. Ao fim de mais de 100 minutos de futebol, Julio Velasquez mostrou a sua satisfação com a resposta que os seus jogadores deram dentro de campo. Foi um jogo dividido, incluso tivemos um lance que dará a bola de poste que nos podia haver permitido levar-nos os três pontos. Estou contento por que, por os que jogaram de início, por os que entraram desde o banco, que acho que entraram muito bem, o mesmo que os que ficaram no banco, os que ficaram na bancada, com a energia positiva, com a vontade de ajudar, muito contento, muito satisfeito com todos, com essa gran família que tenho no balneário, e que é uma maravilha ser treinador deles.